Quando uma estrela cai Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebriam neles estrelas de um sertão iluarado Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca sua sim Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebriam neles lembranças dos amores esquecidos Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca a viola e o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca a viola e o violeiro E o amor se toca Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca a viola e o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca a viola e o violeiro E o amor se toca Se um violeiro toca a viola e o violeiro E o amor se toca Obrigado Obrigado Obrigado